O gol do Santos. Alberto, que acreditou no lance. 1 a 0. Festa na Vila. O time continuou no ataque. Aqui, o chute foi de Léo. Elano também tentou surpreender o goleiro Rogério Sene. E no último lance do primeiro tempo, Kaká, em jogada individual, conseguiu empatar o Clássico. 1 a 1. Já no primeiro momento da etapa final, um belo gol de Robinho, que bateu forte, com categoria. 2 a 1, aos 6 minutos. O São Paulo foi para cima, em busca de novo do empate. Luiz Fabiano concluiu e Fábio Costa salvou. A partida continuou equilibrada. Alberto teve a chance de marcar o terceiro. O time tricolor respondeu em seguida. A tentativa foi de Júlio Batista. Aos 21 minutos, o Santos ampliou o marcador, com Diego. 3 a 1. O jogador comemorou muito e foi até tirar satisfação com os próprios torcedores santistas, pelas críticas que recebeu. A gente entrou com esse pensamento de fazer uma pegada forte, de jogar todo mundo junto, todo mundo correndo, todo mundo se ajudando. E graças a Deus deu certo e a gente conseguiu um bom resultado.